Música Nós vamos ter a fala agora do Rinaldo, pesquisador do IAC. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vou ficar aqui embaixo, porque aqui eu enxergo o que eu vou falar. E a gente deve brigar, e muito, pelo sistema cantareira, aquilo que nos é direito. Não tanto sem pensar... Otavinho, pode entrar, Otavinho, que nós vamos conversar aqui. E à medida que eu for falando bobagem, você vai me corrigindo. A gente deve brigar muito. Não tanto fora daquele espírito de solidariedade, sabendo que a região metropolitana de São Paulo precisa dessa água. Mas, principalmente, porque quando houve a renovação do sistema, da outorga do sistema cantareira, a discussão toda que teve no âmbito do Comitê de Bacias, a área, a bancada ruralista do Comitê, onde a gente faz parte, pediu uma série de providências em relação à recuperação físico-hídrico ambiental do sistema cantareira. Tudo isso aí que o Oscar e o Adhemar falaram. E nada foi feito. E agora, tanto eles quanto nós, temos uma série de problemas hídricos. Então, alguém tem que se responsabilizar por essa negligência. Então, a gente deve bater muito forte. Quando da renovação do sistema cantareira, da outorga do sistema cantareira, exigir coisas e ser um pouquinho menos inocentes que nós fomos a primeira vez. Mas, se a gente não tiver o sistema cantareiro, o que a gente faz? É isso que nós vamos tratar aqui. Sustentabilidade hídrica dos municípios. A ocorrência da seca, de 2013 e 2015, a região possibilitou uma mudança de conceitos ou estratégias em relação àquilo que a gente vinha vivendo antes. A gente tinha, sempre muito forte, o conceito de gerenciamento de bacia hidrográfica. Onde a responsabilidade para você pegar, produzir água e tratar água era delegado a quem? Aos comitês de bacia. E, numa situação dessa, é muito claro, durante todo esse tempo, que o comprometimento dos prefeitos era relativamente difuso. As prefeituras, elas se preocupavam muito mais, mas muito mais, em tratar a água, através de estação de tratamento de água e esgoto, ou seja, melhorar a qualidade da água, que tinha que ser feito, mas, sob o aspecto de produção de água, quase nada era feito. E isso daí é muito simples de entender. Porque, quando você tem, numa bacia hidrográfica como a nossa aqui, você tem todos esses municípios, então você fica diluído as responsabilidades. Ah, deixa o cara lá na frente fazer, primeiro ou depois eu faço, em termos de produção de água. Além disso, as ações de recuperação físico-hídrico ambiental, elas tinham efeitos e benefícios difusos. Por quê? Porque se você começava a recuperar essa parte da bacia, um município aqui, ia beneficiar os outros. Ele mesmo não. Então, é mais ou menos dentro daquela situação, onde eu trato o meu esgoto aqui, quem vai se beneficiar o outro lá embaixo? Isso nós vencemos. Tanto que todo mundo hoje tem a concepção de tratar o esgoto, para melhorar a qualidade da água. Mas era basicamente assim. Por que eu vou investir dinheiro? Mil. Vou deixar de fazer um novo loteamento, ou construir uma nova ponte, ou fazer uma nova obra, para fazer preservação das minhas bacias hidrográficas. Então, isso aí ficava muito a Deus dará. E benefício político praticamente inexistente. E é isso aí que eu falei. Entre construir um novo loteamento e recuperar uma bacia, fazer reflorestamento, fazer recuperação das micro bacias, não dá muito voto. Então, a situação ficava essa. Esse conceito, ele mudou. Por quê? Porque depois da seca, os prefeitos ficaram pressionados, pega Itú, salto de Itú, que teve aquela invasão da Câmara dos Vereadores, todo aquele problema que aquele coitado, aquele município passou, e a população também, para vocês terem uma ideia sobre como mudou o pensamento dos prefeitos na nossa região. Então, eles ficaram pressionados, interessados, conscientizados e dispostos. Politicamente, a preservação do município passou a ser um fato político. Hoje é bonito você falar eu estou recuperando o meu município, físico e hídrica, ambientalmente, para a produção de água. Hoje dá ibope. Antes não dava. Antes você podia matar o prefeito, que o prefeito não se motivava absolutamente. Então, essa seca veio a mudar esse tipo de coisa. E ele entendeu que o resultado do benefício é para ele mesmo. Então, dentro de uma situação dessa, as coisas mudaram, os ânions mudaram. Uma outra concepção, estratégia, que a gente viu mudar também, e isso aí é uma coisa que a gente vem advogando há muito tempo, porque a gente briga em termos de sistema cantareira aqui, mas a estratégia que a gente estava advogando há algum tempo no âmbito de comitês de bacias, é que os municípios, a gente deve brigar pelo sistema cantareira, mas os municípios têm que cumprir a sua lição de casa. E aí, esse modelo, que perdurou, que perdura há tanto tempo, aonde você tem um rio, e você tem vários municípios que vão tirando o rio do mesmo rio, e esses municípios aqui, a gente tem alertado esse tempo todo, que vão aumentando os seus consumos, de forma que daqui a um tempo, não chega mais água para cá. Essa equação não fecha. Então, era de primordial importância que os municípios recuperassem as suas microbacias hidrográficas. Isso daí, no sentido de você pegar e produzir a sua própria água. Luciana, quando der, eu acho que eu já comecei há um minuto atrás, quando der 30 minutos, numa situação dessa, os municípios têm que entender que eles têm os seus corpos hídricos, mas eles têm as suas as suas microbacias para cuidar. E se você pegar e cuidar dessas microbacias, você as transforma como uma unidade de produção de água. Então, foi dentro desse conceito é que a gente começou a trabalhar em Nova Odessa. Onde, se você pegar um município, você tem as microbacias e essas microbacias, elas devem ser recuperadas físico-hídrica e ambientalmente. E aí, você pode dividir essas microbacias em bacias, em microbacias principais. Por exemplo, lá em Nova Odessa, nessa microbacia do recanto, é que você tem 70% da captação de abastecimento público. Você tem nessa microbacia dos Lopes, 40%, 30%, 40% do abastecimento de Nova Odessa. Por outro lado, você tem outras microbacias que, à medida que você for aumentando o seu consumo, você pode lançar a mão também delas como produtoras de água e lançar aí um sistema de captação. Só que essas microbacias, elas têm que ser recuperadas agora para elas exercerem uma função de microbacias estratégicas em termos de benefício hídrico para a população. E tem outras bacias que são microbacias secundárias. Onde essas microbacias secundárias ou elas estão todas urbanizadas, onde elas já têm as casas construídas e elas estão urbanizadas todas, então, com a capacidade de infiltração que o doutor os caras falam de suma importância, ou então ela tem um potencial forte de poluição. Enfim, ou então ela está relativamente fora já do município. A água que ela produz no município já está saindo, então, com muito menos possibilidade de ser aproveitada. Enfim, tem um tanto de restrições que a gente passou ali o slide, mas você pode destinar as suas micro-bacias assim. Fim da apresentação. E aí, nós vamos discutir um pouquinho, rapidamente, o que a gente está fazendo lá no Sustentabilidade Ídica no município de Nova Odessa. Por dois anos, eu recebi umas quatro vezes um vereador, Wagner Barilon, que num curso meu sobre produção de água lá em Nova Odessa, no IZ, ele, segundo as palavras dele, ele percebeu que para produzir água não bastava você plantar árvore. Você tem um tanto de práticas conservacionistas que tem que ser feitas na minha encosta, para você aumentar a capacidade de infiltração, percolação e recarga das águas subterrâneas. E aí, por quatro vezes, ele nos procurou lá o Tavinho, querendo saber o que podia ser feito lá em Nova Odessa. Então, aí a gente pôde colocar aquelas ideias que a gente tinha sobre recuperação do município como uma unidade produtora de água para si mesmo. E aí, a gente, eu vou passar isso aqui, porque o meu tempo está complicado, e aí, a gente, Nova Odessa, ela é autossuficiente, ela era autossuficiente em água. Então, aquelas microbacias que eu falei que tinham os pontos de captação estão dentro do município, então, Nova Odessa produzia a sua própria água. Só que, quando chegou a seca, as represas secaram, então, ela não era autossustentável em água. Então, isso daí, a gente tentou mudar essa situação, fazendo esse programa de sustentabilidade hídrica do município, aonde a gente fala que a autossuficiência, ela deriva de dois conceitos. Desculpa, a autossustentabilidade hídrica do município, ela deriva de duas preocupações. Primeira, você produzir a sua própria água, autossuficiência hídrica, e mais, a segurança dos mananciais. Isso daí, a gente vai mostrar um pouquinho para frente. e as ações todas que a gente vai fazer inicialmente na área rural para produzir mais água, elas se completam com isso daqui. Na área urbana, ações mitigatórias em permeabilização do solo, destino temporal adequado das águas da chuva, reuso, aplicações diferentes medidas de proteção quanto à contaminação e combate às perdas. A área urbana, ela tem muito para contribuir, principalmente em relação à quantidade de água, principalmente em relação à diminuição de perdas. Na rural, nós vamos comentar tudo aqui, ou seja, é você pegar e readequar a bacia toda de captação na sua capacidade de infiltração, percolação e recarga das águas, e o industrial melhoria da eficiência nos processos produtivos, proibição e minimização de reuso, que apresenta taxas significativas de uso consuntivo, melhoria na qualidade dos seus efluentes. Por que eu coloquei aqui taxas significativas do uso consuntivo? Porque, na realidade, isso aí é um conceito que a gente fala no nosso curso, tem gente que quer bater na gente. De modo geral, a gente fala que o reuso é panaceia. A gente ouve um tanto de pessoas falando que reuso é panaceia. Só que, se você tiver esse reuso numa bacia, já com deficiência hídrica, que já não tem mais água, e se você pegar aquela água que você hoje está utilizando uma indústria e está devolvendo para o corpo hídrico, se você começar a fazer reuso, por exemplo, irrigar o gramado da indústria, você perde essa água, aquela água que ia voltar no corpo hídrico e que as pessoas lá de baixo da bacia precisavam daquela água que você está jogando aqui, agora, você não joga mais. porque 70% daquela água que você irrigou o gramado perde-se por evapotranspiração. Então, vai cair, vai lá para a Timocera, vai cair numa outra bacia, mas não aqui, não no seu município. Então, o reuso, ele precisa ser muito bem discutido, a forma dele, porque senão você mata gente de, você melhora muito o gramado e mata gente de sede. Então, é por isso que a gente enfatizou aí. E as ações de autossustentabilidade, sustentabilidade, é pegar todos os municípios e, inclusive, fazer planos emergenciais, isso aqui é importante, nós vamos detalhar um pouquinho, planos emergenciais ou ocorrências de acidentes hidrológicos, que 99% dos municípios no Brasil não tem. E isso aqui, nós vamos mostrar no que nós vamos discutir. Aqui está Nova Odessa, com as suas zonas agrícolas e tal, Nova Odessa é sustentável por dois sistemas de captação de água, sistema Lopes 26%, sistema Recanto 74%, aqui está o Lopes, aqui está a represa do Recanto, com três represas aqui, que é o sistema, e eles também têm uma alternativa de colher, de captar água aqui no rio Atibaia. Isso aqui é muito pouco, tem sido muito pouco utilizado, agora foi. Na seca foi. Mas se a gente utilizar isso aqui, a gente cai daquele esquemão normal, onde você tem um rio e vários municípios tirando do mesmo corpo hídrico que você não tem sustentabilidade nenhuma. E aí, aqui está a fotografia, da represas, tal, 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 e aqui, agora nós vamos falar um pouco sobre o que a gente deve fazer em termos de autossuficiência hídrica, produzir a própria água. Essa aqui é o sistema recanto, com as suas três represas, e aqui estão as nascentes, que abastecem essa represa aqui. A única, a única nascente que está fora do município é essa daqui. A linha passa aqui, aqui é Santa Bárbara do Oeste. Isso daqui, eu tenho fotos para mostrar, só que não ia dar tempo. Isso aqui está tudo degradado. É um circo de horror. As nascentes estão todas degradadas, as matas, as APPs das nascentes não existem, isso aqui é uma vossoroca atrás da outra, porque você tem um tanto de fluxos que caem direto para a nascente, é um circo de horror. essa nascente que poderia produzir tanto de água hoje, com certeza está produzindo 20% do que ter a condição de produzir. Por quê? Porque elas estão todas assoreadas. A primeira prática conservacionista que você faz quando você quer produzir mais água é fazer desassoreamento de nascentes. Tudo aquele, quanto tempo já deu, Luciano? 17 minutos. todos aqueles sedimentos que tem na meia encosta, ano após ano, naquela meia encosta que não tem conservação, não tem curva de nível, não tem barraginha, não tem nada, todos os sedimentos, como foi falado na palestra anterior, ela vem e vai tamponando a nascente. Então, quando você chega numa nascente, está correndo um pouquinho de água, você enfia uma varinha assim, quando está úmido, você enfia uma vara e você vai alcançar, sem muita resistência, 30, 40 centímetros, que é toda aquela camada de sedimentos que vem da meia encosta e tamponando a nascente. Então, fica óbvio você imaginar que aquela água que vinha numa situação fácil, de surgência, agora não vem mais, porque está tudo tamponado. Então, quando você pega com uma enxadinha, numa praticazinha sem vergonha, aonde você gasta um tantinho assim de dinheiro, você vai lá e tira esses sedimentos das nascentes, aquela vazão explode. ela explode para 3, 4, 5 vezes a mais a vazão que antes saía. Se você está num regime cluviométrico normal, é esse o efeito que vai causar. Me fala alguma prática conservacionista que você consegue triplicar ou quintuplicar, quintuplicar a vazão numa prática sem vergonha como essa de desassorear as nascentes. Isso aqui está tudo assoreado. Isso aqui está tudo assoreado. Por outro lado, aqui está a parte mais urbana. Essa daqui é a parte da usina Furlan. Se você for visitar essas nascentes aqui, isso aqui é um absurdo. Porque as práticas conservacionistas da cana-de-açúcar que são praticadas fazem com que toda água que é escoada e é interessante ver, Otavinho, você tem lá terraços que eles desaguam onde? Na estrada. Aí na estrada você vê aquele suco assim enorme e aí todo esse sedimento vai para onde? Vai para a nascente. Numa situação dessa, não tem como produzir água. Não tem como o município produzir a sua quantidade de água. Isso que eu estou falando aqui de Nova Odessa pode generalizar aqui em Campinas você pode generalizar para toda a região metropolitana se não for para todo Brasil que não seja lá na floresta amazônica que a natureza é outra. Além disso quando você começa a percorrer você tem uma nascente aqui quando você começa a percorrer aqui ao longo do córrego você vê uma captação aqui uma captação ali um outro um outro caminhão pipa tirando a água ali um tento de captação que você tem quase certeza que não é com outorga que é tudo captação então quando você chega numa situação dessa não tem como o município produzir a sua própria água então tudo isso aí tem que ser corrigido então o nosso trabalho em termos de auto suficiência hídrica é você pegar e fazer toda a recuperação físico hídrica ambiental da bacia de captação da onde das bacias e abastecimento público num primeiro momento e depois em todas as outras aonde você aumenta a capacidade de infiltração percolação e recarga das águas subterrâneas quando tem mais água subterrânea aqui então essa nascente aqui vai começar a receber mais água por um período muito mais longo ao longo do ano e de forma muito mais homogênea aí você tem atinge a autossuficiência hídrica do município então é um trabalho aonde tem alguma coisa de tem alguma coisa de excepcional aqui não é fazer o óbvio não tem nada de diferente é fazer aquilo que a gente sempre pegou em termos de recuperação físico-hídrica aqui está o diagnóstico que eu já fui comentando da recanto 1 e 2 e 3 total com um tanto de impermeabilização de solos com um tanto de eutrofização e produção de trialometanos que são cancerígenos enfim esse aí foi o diagnóstico que nós temos que pegar e agora com práticas de adequação dessas microbacias como elemento de produção de água você pegar e recuperar muito bom e aí está um exemplo de segurança da água de Nova Odessa aqui você tem a represa dos Lopes e essa represa dos Lopes você tem um tanto de nascentes que estão aqui à beira da rodovia Anhanguera aqui você tem uma nascente aqui você tem uma outra nascente aqui aqui está o pedágio quem já passou por aquele trecho lá da Anhanguera sabe onde está localizado esse pedágio aqui de Nova Odessa e aqui está uma outra nascente aqui está uma outra nascente e uma outra nascente e todas elas levam água para onde? para a represa dos Lopes que é responsável por 30 a 40% do abastecimento público de Nova Odessa e aí o que que acontece? quando você pega as cotas né as cotas desse trecho aqui da Anhanguera então antes do pedágio é assim e nesse fundo aqui é uma nascente quando você passa o pedágio você pega as cotas aqui é assim e no fundo é uma nascente e uma nascente e tudo isso aqui essas nascentes que estão totalmente degradadas totalmente degradadas com vossorocas porque toda a água pluvial que cai aqui na rodovia é direcionada sem estrutura de dissipação de energia nenhuma isso aqui essa nascente está uma vossoroca maior do que não esse prédio aqui mas metade do prédio né enfim é isso aí que acontece então o que o que que estaria numa situação de algum acidente com carga perigosa aí tá certo que nesse trecho da Anhanguera quase não passa veículo quase não passa caminhão e o trânsito também não é muito intenso nesse trecho da Anhanguera ou seja passa todo dia toda hora caminhão com carga perigosa aí e de uma hora pra outra se acontecer um acidente com carga perigosa aqui tanto antes do pedágio como depois do pedágio esse produto ele vai cair nessa nascente porque é pra aí que a água pluvial é direcionada depois de meia hora isso aqui esse produto chega na represa dos Lopes conclusão de hoje pra amanhã que pode estar acontecendo agora Nova Odessa fica com 40% do abastecimento público inutilizado imagina o trauma 5 minutos excelente o trauma que isso aí pode causar então isso daqui é o aspecto de segurança dos mananciais e de segurança então você produzir a sua própria água dentro do município e mais cuidar tendo os protocolos todos de planos emergenciais pra acidentes com cargas perigosas além de toda a proteção dessas nascentes aqui lá no Canadá você não chega no manancial é armado é cercado e é guarda armada porque se considera que aquele manancial de abastecimento público é coisa de segurança pública então você não chega aqui é um absurdo nós não tínhamos ainda esse tipo de conceito e todos os municípios tem alguma fragilidade eu ia apresentar aqui Itatiba que não ia dar tempo mesmo é a mesma situação de uma hora pra outra Itatiba pode ficar com 100% do seu abastecimento de água inutilizado e por quanto tempo depende do produto químico muito bom agora eu vou pular um pouquinho um tanto de coisas porque eu quero chegar nos finalmentes aí tal tal então quando a gente fala pro prefeito que esse aqui sob o aspecto de preocupação com produção de água sustentabilidade hídrica o primeiro município aí ele fica entusiasmado porque ele é o primeiro mas o segundo tem que acontecer o terceiro tem que acontecer e daí pra frente Itatiba eu não vou apresentar e isso daí se eu conseguir fazer a recuperação toda do município pra produzir a sua própria água lá em Nova Odessa até quando que eu fico autossuficiente em água ou com autossuficiência hídrica aí nós precisamos fazer uma análise sobre eu vou passar meio rápido pra mostrar como que está o desenvolvimento da região aqui na realidade quando você pega dentro desse período aí a taxa de desenvolvimento de crescimento da população da região metropolitana de Campinas foi 2,54% aí se você pegar aqui Nova Odessa a taxa de desenvolvimento foi menor do que a região metropolitana de Campinas só que se você pegar a taxa de desenvolvimento de Itatiba ela vai estar 3,11% 3,11% a mais dos 2,54% de desenvolvimento e se você pegar ainda Campinas você vai ver que a taxa de desenvolvimento de Campinas está em torno de 1,5% isso daí acontece o seguinte que as cidades ao torno de Campinas que é um processo normal elas estão virando cidades dormitórias de Campinas aonde a população de lá de Nova Odessa vem aqui gera emprego só que a degradação dos recursos hídricos o uso dos recursos hídricos fica lá por conta de Nova Odessa isso daí é que os prefeitos daqui pra frente quando a gente falava de desenvolvimento regional planejamento de desenvolvimento regional aonde um prefeito aqui de Campinas coloca um loteamento enorme consumindo água sem querer saber o que vai acontecer lá com Americana com Santa Baba com Piracicaba daqui pra frente se você quiser ter vida tranquila prefeito você vai ter que começar a planejar a sua escala de desenvolvimento porque senão não adianta nada se fazer um plano extremamente adequado de autossuficiência hídrica que daqui a um tempo esse negócio não vale mais eu só queria terminar não fique nervosa Luciana eu só vou terminar aqui uma estratégia de cálculo de autossuficiência hídrica como que se calcula quanto você pode produzir a mais de água no município aí é complicado por quê? porque você precisa fazer um levantamento doutor Otávio se eu tiver errado você me fala você precisa fazer um levantamento da precipitação então um levantamento uma caracterização climática você precisa fazer uma caracterização da capacidade dos aquíferos em termos de retenção de água e você precisa fazer uma análise sobre a transmissividade dessa água até chegar no corpo hídrico para você saber quanto ao longo do tempo você tem armazenado ali no subsolo que vai ser a sua segurança ao longo do ano todo mesmo na época da seca clima é fácil a transmissividade até dá para agora você determinar quanto você tem no aquífero quanto o seu lençol freático tem ou o seu aquífero confinado aí é complicado então para só dar uma ideia partindo-se da premissa Oscar que lá em Nova Odessa eles são autossuficientes então se eu pegar aqui é uma outra forma que eu calculo quando o ONG me procura para querer sensibilizar um patrocinador de uma recuperação de uma micro-bacia então eu faço degradação aqui os diferentes fluxos da água até chegar a quanto que viria aqui na nascente então se você recuperar diminuir a interceptação da cobertura do solo tem jeito e se você pegar e diminuir o escorrimento superficial através da erosão você aumenta a quantidade de água que vai infiltrar aqui no solo que vai estar perdendo por evapotranspiração por transpiração e por evaporação aqui direto escorrimento subsuperficial e vai chegar a um certo valor aqui mas isso aqui eu não vou detalhar eu quero me basear nessa fórmula que eu saí pela tangente aqui para determinar quanto que o município poderia ser autossuficiente se inovodessa é autossuficiente então fica fácil eu pegar a precipitação com o veométrico que lá tem 1300 milímetros por ano que é basicamente a região metropolitana aqui de Campinas como um todo a população tem 52 mil habitantes a área do município é 62 quilômetros quadrados isso daqui tá aí a densidade populacional é tanto mas o que eu queria chegar esses 62 quilômetros quadrados ele corresponde a 6.200 hectares se eu dividir a população pela área que eu tenho eu vou ter lá em Nova Odessa que cada hectare tá dando conta de 8,38 habitantes porque ela é o suficiente vocês acompanharam o raciocínio? muito bom então lá em Nova Odessa cada hectare tá dando conta pra 8 pessoas só que na realidade isso é uma forma de eu calcular se eu pegar só aquela micro bacia aonde tá o abastecimento os pontos de captação pro abastecimento público eu acho que o número fica muito mais preciso porque na realidade você não capta a água de todas as micro bacias de Nova Odessa são só das duas então se você fizer esse cálculo né aqui vai ter essa micro bacia aqui do do recanto vai ter 870 hectares essa daqui vai ter 996 hectares que é a do Lopes e essas duas aqui então elas estão dando 9,96 quilômetros quadrados né o sistema Lopes e mais 8 quilômetros quadrados do sistema recanto isso aqui vai dar 18 quilômetros quadrados se eu pegar né eu sei que cada quilômetro quadrado tem 100 hectares então só multiplicar por 100 eu vou chegar né 50 mil hectares dividido por 1800 hectares eu tenho que lá em Nova Odessa cada hectare tá sustentando 28 pessoas se eu pegar pra terminar agora viu Luciano se eu pegar toda a região metropolitana de Campinas se eu considerar em termos de 8 a área toda do município em termos de sustentabilidade que daria 8 habitantes por 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 hectare né eu vou ver que todas essas cidades aqui Morungaba Santo Antônio da Poça e tal vai estar inclusive Campinas aqui embaixo você vai ter uma densidade populacional menor do que 8 que tem lá que teria lá em Nova Odessa mas se você considerar só a área da bacia de captação então daria uma sustentabilidade de 28 hectares aí esses outros municípios aqui eles também teriam o potencial de ser autossustentável inclusive Campinas com 14 habitantes por hectare o único município na nossa região metropolitana que pode fazer o que quiser que não vai conseguir autossustentabilidade é Hortolândia porque não tem a área de captação para fazer para sustentar a população que tem qual que é a estratégia de fazer? você pega os recursos hídricos que estão chegando em Hortolândia onde faz a captação se estão fora do município você faz um acordo com o município a montante do da sua do seu do seu do seu seu código então você faz um acordo você começa a pensar na sustentabilidade do seu município trabalhando no município no município outro bom enfim era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês eu acho que a gente deve continuar brigando muito pelo sistema cantareira porque nós temos direito a nossa população tem direito de ter tranquilidade só que nós enquanto município a gente tem que fazer o nosso dever de casa se a gente não fizer a gente vai ficar esperando que os outros resolvam o nosso problema então é essa concepção que eu trouxe para a Nova Odessa que depois a Agencamp a agência de desenvolvimento da região metropolitana de Campinas nos convidou para fazer o mesmo trabalho para toda a região metropolitana de Campinas que são 20 municípios isso daí é o nosso desafio e eu acredito que se Deus quiser a gente vai dar uma colaboração boa muito obrigado Aplausos 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 Aplausos